O jornalista Roberto Guedes encontra-se enfermo, vítima de um atentado ocorrido às 20h30 deste sábado na cidade de Caixara, do Rio do Vento, mais ou menos a 70 quilômetros, a 97 quilômetros de Natal. Roberto Guedes, em que ocorrência, em que circunstâncias ocorreu esse atentado contra a sua vida? Como eu já havia comunicado ao Ministério Público Estadual, pedindo garantias de vida, haviam me jurado os expoentes de uma coligação que, até segunda-feira passada, disputava a Prefeitura de Caixara. Os responsáveis são o candidato a prefeito, Felipe Miller, o pai dele, Felipe Eloy Miller, a irmã dele, principalmente esta, Priscila Miller, e dois candidatos a vereador, Alfeu Dagata, pelo PSD, e Ranildo Ribeiro, cujo partido não me vem à memória agora. Mas, Roberto, isso ainda é conhecido que o senhor vinha fazendo alguma denúncia durante a campanha? Permanentemente. Você sabe, Valdir, me conhece de muito cedo, muito longo. Desde 1989, eu não voto, não tenho partido, não tenho a menor vinculação com políticos. O meu último voto foi para Mário Covas, no segundo turno da sucessão presidencial. E eu não voto, adotando até uma posição que outras pessoas acham antipático, para poder manter minha equidistância profissional, minha independência profissional. Nem filiada a partir de políticos você é? Nem, olha, eu sou eleitor em Natal, essa política em Caixara. E no TRE tem, desde 1995, uma carta minha dizendo que se aparecer alguma ficha de filiação partidária minha, pode investigar que é criminosa. que eu a fiz na época em que eu criei o Pacto pelo Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, pregando que todo cidadão deveria fazer pelo seu Estado, sem necessariamente precisar de um mandato. Roberto, você acha que considera isso um atentado contra a liberdade de imprensa? Tudo que houve contra mim foi contra o jornalista Roberto Guedes. Agora, você vê o seguinte, que eu tenho muitos inimigos. Nunca você viu dizer que eu tenho um inimigo por causa de pecunha, por causa de relações pessoais, por conta de desastre automobilístico, por conta do que quer que seja. Sempre foi, porque a minha busca pela verdade incomoda muita gente. Quer dizer, você sempre teve problemas, mas sempre no exercício da profissão. Você se lembre que desde que eu comecei a ser colunista, o meu lema é jornalismo incomoda e deve incomodar, incomoda os poderosos. Eu só tenho compromisso com quem lê o que eu escrevo, com quem ouve o que eu digo e com o telespectador de uma televisão em que eventualmente... Roberto Guedes, agora, ultimamente você tinha adotado Caixara do Rio do Vento, inclusive você já fez esse convite para ir até sua casa. Você adotou Caixara do Rio do Vento como uma segunda casa, não é isso? Hoje é a minha primeira casa. Eu moro em Caixara e moro na Grande Natal. Mas a minha morada, o meu prazer é Caixara. Eu trabalho na Grande Natal de segunda a sexta. E no sábado eu respiro e vivo Caixara. Então você adotou Caixara como sua nova morada principal, mas não ficou, mesmo morando lá, não ficou sem acompanhar, as coisas, vamos dizer, municipais, vamos dizer assim, provincianas, dentro da sua atividade jornalística. Tudo. E veja o seguinte, quem promoveu esse atentado contra mim, cinco, seis dias atrás me enugiava, dizia que eu era uma pessoa singularíssima e pedindo que Deus continuasse a fazer com que eu fosse o iluminado que sou. E isso em público, na internet. Acontece que quando eu comecei a mostrar irregularidades, falcatruz e a frustração de interesses de um grupo político, sem necessariamente me vincular a outro, esse pessoal passou a me eleger como a voz que tinha de ser calada, a qualquer preço. Sra. Roberto, então como é que se deu essa circunção desse ato ontem à noite? Você foi agredido fisicamente? Como foi a circunstância dessa agressão? Você está vendo que eu estou aqui num hospital cujo nome eu não devo dizer por uma questão de segurança. Estou com o braço quebrado. Já fui submetido a uma cirurgia hoje de madrugada e não foram bem sucedidos. No braço esquerdo. No braço esquerdo. Estou esperando para hoje ainda ser operado novamente numa cirurgia mais abrangente e na esperança de recuperar meu braço. Sra. Roberto, mas nos membros inferiores você não teve problema nenhum? Não. Tudo que me aconteceu, eu estava dentro de um carro. Você estava no seu carro particular? Estava num carro particular e não desci do carro porque a turba que me cercou e que começou a tentar me agredir era de gente que estava em número muito elevado e num grau elevado de embriaguez induzida exatamente para fazer o mal. Você acha que tinha mais ou menos mais de 50 pessoas? Olha, só dos que vieram de Caixara para a delegacia de plantão em Natal para fazer a farsa contra mim tinha mais de 80. Inclusive o coordenador da campanha uma evidente demonstração de que tudo foi adredemente preparado pela campanha. Isso foi onde em Caixara e em que local mais homens lá? Veja, nas últimas semanas a coligação que patrocina essa candidatura patrocinava a candidatura de Felipe Miller a prefeito espargiu muito ódio e violência em Caixara chegaram a agredir uma senhora que é quase que uma santa uma mulher que não faz mal a ninguém uma dessas que vivem na igreja e só vive para Deus e para os filhos de 78 anos de idade no dia do aniversário dela agrediram esta senhora sem a menor razão e eu fui chamado para ir para lá porque eu sou também advogado para dar um apoio à família a partir desta noite eu entrei na lista negra infinitiva deste povo e então na internet eles passaram a dizer que iam me dar uma surra de cipó de brocha igual aquela que Roberto Varela tentou dar e na qual saiu-se infelicitado porque eu desarmei tomei o cipó de brocha e quase que o matava não matei porque a turma do Deixadis conseguiu salvá-lo e